Economia circular nas Smart Cities A economia circular é um conceito que se tornou cada vez mais importante nas Smart Cities. Trata-se de um modelo econômico que busca reduzir a produção de resíduos e o consumo de recursos naturais, promovendo a reutilização, reciclagem e a regeneração de materiais. Nas Smart Cities, a economia circular pode ser aplicada de várias maneiras, como a adoção de sistemas de produção de energia renovável, o uso de materiais reciclados na construção de edifícios e a implementação de sistemas de transporte de baixo impacto ambiental. Outro exemplo de economia circular nas Smart Cities é a criação de espaços públicos para a troca e compartilhamento de objetos e serviços como bicicletas, ferramentas e livros. Isso incentiva a colaboração entre os moradores da cidade e reduz o consumo excessivo de recursos. A economia circular também pode ser aplicada na gestão de resíduos sólidos, através da coleta seletiva e reciclagem de materiais, reduzindo a quantidade de lixo que vai para os aterros sanitários e prolongando a vida útil dos recursos naturais. Além de trazer benefícios ambientais, a economia circular também pode gerar novas oportunidades de negócios e empregos, promovendo a economia local e a geração de renda. Para implementar a economia circular nas Smart Cities, é necessário o envolvimento de todos os setores da sociedade, desde o governo até as empresas e a população. É importante que haja incentivos e políticas públicas que promovam a adoção desse modelo econômico, como a criação de subsídios para empresas que utilizam materiais reciclados e a criação de programas de conscientização ambiental. Em resumo, a economia circular é um modelo econômico fundamental para garantir a sustentabilidade das Smart Cities. Através da reutilização, reciclagem e regeneração de materiais, é possível reduzir o consumo de recursos naturais e promover a colaboração entre os moradores da cidade. É importante que haja o envolvimento de todos os setores da sociedade para implementar essa abordagem e garantir um futuro mais sustentável para as cidades inteligentes.